Ora, a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa prendeu o autor de homicídio ocorrido durante uma festa de aniversário na região do bairro Aricaque, em Cuiabá. O homicídio aconteceu no dia 1º de maio deste ano. A prisão foi efetuada no município de Araputanga. Os detalhes nós temos com Luiz Vieira. Conta aqui, Luiz. O Elton Victor Silvestre da Silva, de 20 anos, conhecido como Vitinho, foi preso na quarta-feira. Ele é acusado de matar Mike Joilson Gusmão Nascimento, de 19 anos, em uma festa de aniversário no dia 1º de maio deste ano, no bairro Jardim Aricaque. Era uma festa de família, mas era em aberta, entre amigos. Então ele já foi convidado por terceiro a comparecer nessa festa. E a festa era para ser das 3 às 10 da noite. Como já estava terminando, eles não fizeram muita questão, deixaram todo mundo entrar. Esse rapaz, esse assassino, chegou com essas duas pessoas, arrumou confusão nessa festa e acabou tirando a vida do meu filho. A mãe da vítima diz que procurou a delegacia e começou a investigar também por conta própria, através das redes sociais. E foi isso que levou à prisão do assassino, que estava foragido em Araputanga, no interior do estado. O Facebook, o WhatsApp, me ajudou muito a encontrar ele. Mike estava na festa de aniversário do irmão. No local, estavam presentes parentes e amigos da família. Até que um grupo de rapazes chegou sem ser convidado e começou a gerar confusão. Depois de muitos desentendimentos, Mike percebeu que o acusado estava armado. Pediu para que ele deixasse a festa e, em seguida, foi atingido com três tiros. Um na perna, um no pulmão e outro direto no coração. Eles localizaram uma arma que, segundo essas denúncias anônimas, seria a arma utilizada no crime. Isso aí nós vamos ter que indagá-lo no momento do seu interrogatório. Não existe nenhum estojo ou nenhum PAF, que a gente fala, extraído do corpo da vítima para a realização de confronto. Então, em relação a se essa foi a arma utilizada no crime ou não, ainda temos que empreender algumas diligências. Mike Joilson morreu na hora e foi enterrado no dia do aniversário de 20 anos. A mãe começou a ser perseguida e teve que mudar de casa. Tive que mudar de casa. Mudei de casa, abandonei tudo, até mesmo por causa do local, que estava muito presente o meu filho ali. A psicóloga mesmo me aconselhou também a sair de lá, porque estava me machucando muito aquilo ali. O Elton Victor, o Vitinho, já tinha passagens por roubo e receptação de veículos. A suspeita é que ele tenha ligação também com outros homicídios. Na escola, onde estudou junto com a vítima, há alguns anos, ele foi expulso por agredir o professor. Na nova casa da família, as fotos de Mike em cada cômodo são a demonstração da dor irreparável. Mesmo após a mudança, a perseguição continua. Hoje mesmo eu tive uma pessoa na porta da minha casa tirando fotografias, sabe? Porque eu não sei, eu não sei com quem eu estou lidando. Eu não sei. Eu sim, fiz questão sim, de pôr o assassino do meu filho na cadeia. O que eu mais queria era isso, cumprir. O que eu quero, agora o que ele fez, ou ele deixou de fazer, não me interessa. Eu queria ele preso e espero que ele fique lá. A mãe, que ainda não se conforma com a perda do filho, faz um apelo. Eu quero pedir um apelo ao poder judiciário. Gente, olhe um pouquinho mais para esse caso. Não deixe ele passar em vão, não. Porque hoje sou eu. Então evite que outra mãe seja amanhã. Sobre. A mãe, que ainda não se conforma com a perda do filho, faz um apelo.